Não entendi foi nada Mãe, tô no SBT Ô Magia, quem é do plantão? Presta atenção, né mulher? Pode ficar sossegado, meu primo Tá na quebradinha, pode ficar sossegado Pode ficar sossegado O bracinho, o bracinho, a docinha Eita Aguento não, minha senhora Senhora, eu até tentei Foi você, meu primo Foi você, deu errado Mande uma mensagem pra esse ano E a ideia do dia é o seguinte Se você parar pra pensar Você vai pensar parado O miserável é um gênio Eu queria mandar um beijo aí pra quebradinha Tamo junto, meu primo É nóis, sintonia, Bill É nóis, Fábio Tamo junto, tá ligado, né? Fábio, a pessoa tem que garantir os boletos dela De qualquer jeito